Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer recebeu agora há pouco as credenciais de novos embaixadores. A repórter Paola de Orte acompanhou a cerimônia e tem mais informações. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. O presidente interino recebeu as cartas credenciais de embaixadores de seis países, República Democrática do Congo, Namíbia, Iraque, Paquistão, Croácia e Grécia. Olha, segundo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, os embaixadores só assumem oficialmente as suas funções num país a partir do momento que entregam essas cartas credenciais. Esses diplomatas têm a missão de negociar, representar o seu país, informar e defender os interesses do seu país no Brasil. Eles têm plenos poderes para representar o país e também para concluir tratados. O presidente interino Michel Temer recebeu as cartas credenciais e desejou aos embaixadores boas-vindas no país. O primeiro a entregar a credencial ao presidente interino Michel Temer foi o embaixador da República Democrática do Congo. No ano passado, os dois países movimentaram 82 milhões de dólares em trocas comerciais. O Brasil compra da República do Congo principalmente cobre e cobalto e vende carnes de frango e bovina. Outro embaixador a entregar a carta credencial foi o do Paquistão. Em 2012, um acordo possibilitou que estudantes paquistaneses concorressem a vagas de graduação e a bolsas de pós-graduação em universidades brasileiras. Em 2010, o Brasil prestou ajuda alimentar ao Paquistão quando enchentes assolaram o país. O embaixador do Iraque também entregou sua credencial a Michel Temer. O Iraque é um importante destino das exportações dos produtos brasileiros e importante exportador de petróleo e derivados para o Brasil. O embaixador da Grécia também foi recebido pelo presidente. A Grécia compra material aeronáutico produzido no Brasil. É o primeiro país a comprar um avião da Embraer para o transporte de autoridades. Michel Temer ainda recebeu as credenciais do embaixador da Namíbia, país que abriu embaixada em Brasília, em 2003. A cooperação naval é um dos eixos das relações com o Brasil. Oficiais da Namíbia são treinados em navios da Marinha Brasileira. O último a entregar a carta credencial ao presidente foi o embaixador da Croácia. O Brasil reconheceu a independência da Croácia em 1992 e, a partir dessa data, as relações diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas. E o Congresso Nacional aprovou, na madrugada de hoje, a nova meta fiscal para este ano. A proposta do governo interino de Michel Temer prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. A alteração incide sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, que previa originalmente um superávit de R$ 24 bilhões. O novo cálculo do governo para o déficit exclui a previsão de arrecadações consideradas incertas e a repatriação de recursos no exterior, ainda não efetivada. O relator do projeto de revisão da meta fiscal foi favorável à aprovação dos cálculos feitos pela nova equipe econômica. Eu posso garantir a todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, que o número que está sendo proposto é um número justo, é um número bom para o país e para que vocês não parem o país e que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento, eu vou pedir para que vocês votem favoráveis ao nosso relatório. E ontem Michel Temer anunciou medidas do governo para a retomada do crescimento econômico. Entre as iniciativas estão a devolução de R$ 100 bilhões do BNDES ao Tesouro Nacional e também a limitação dos gastos públicos. Ministros explicaram as medidas. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos três anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesas. A proposta de emenda à Constituição, que o governo vai enviar ao Congresso, deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de R$ 100 bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meireles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações no país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo de R$ 170 bilhões em 31 de dezembro deste ano nas contas públicas e, por hora, divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa, o crescimento da atividade econômica. Ela vai, um, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque, em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os Estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer, já estamos fazendo. Conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. Foi sancionada a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo nas rodovias durante o dia. A ideia é reduzir o número de acidentes e garantir mais segurança nas estradas. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85,00 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em casos de chuva, neblina, serração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acessos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado. E o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comece efetivamente a autuar os condutores. E por falar em segurança nas rodovias, começou hoje a Operação Corpus Christi, da Polícia Rodoviária Federal, que segue até meia-noite de domingo. Durante esse feriado prolongado, o policiamento e a fiscalização vão ser reforçados nas estradas federais. A operação engloba também as ações do Maio Amarelo, um movimento que existe em 23 países e busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Desde o início do mês, diversas ações têm sido promovidas para incentivar o uso do cinto de segurança e do capacete, além de combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto